Bom gente, em primeiro lugar, bom dia a todos, em nome da Expedição Cultura, nós agradecemos a presença de vocês, em nome também do Vertical, que está patrocinando esse passeio, nós vamos aqui falar um pouco sobre esse local aqui, que foi o Morro de Santo Antônio, nós vamos visitar os arredores do antigo Morro de Santo Antônio, bom, queria me apresentar, meu nome é Júlio, eu sou professor de História, eu sou também Guia de Turismo, esse daqui é o Máximo, que hoje está aqui nos auxiliando, ele também é professor de História, também a Guia de Turismo formado, tá, então, vocês podem ter certeza de que vocês vão ter as melhores informações que nós podemos passar para vocês. Bom, eu vou deixar aqui agora com o Márcio, que ele vai falar um pouco sobre essa área aqui, sobre os seus monumentos, sobre o relógio, tá ok Márcio? Certo. Vá lá então. Eu já fiz as devidas apresentações, é o seguinte, eu vou começar falando aqui do Largo da Calhota, né, e depois nós vamos subir para o complexo arquitetônico do convencimento, só uma breve introdução. Bem, gente, é o seguinte, o Largo da Calhota, apesar de ter esse nome o mais carioca dos cariocas, né, Largo da Calhota, é o seguinte, a origem disso aqui, bem no início do século, bem no início do século, isso aqui era uma grande lagoa, uma lagoa grande, insalubre, né, que ficava aos pés do morro de Santo Antônio, que era um morro que ficava aqui no distrito complexo, foi demolido em 1940. Essa lagoa foi aterrada, né, e após o aterramento da lagoa, o que que impulsionou a poluição da lagoa? Bem, gente, no início da construção do convento começou a urbanização dessa região, as residências, acontece, acabou a lagoa se poluindo. Nós não tínhamos esgoto, né, a facilidade que nós tínhamos de esgoto, a gente não tinha, tudo era jogado na Baía de Guanabara ou nas lagoas, né. Daí vem até o termo enfesado, né, não sei se vocês sabem, o cara tá fruto enfesado, era que um escravo carregava as fezes na cabeça, que vinha com os baldes e jogava na lagoa, na Baía de Guanabara, e ai dele que sujasse alguém, né. Daí o termo enfesado fica das fezes, literalmente, na cabeça. E o esgoto era essa lagoa. Foi aterrada e após o aterramento dessa lagoa, agora o que que, por que Largo da Carioca, né, por que esse nome? Gente, aqui tinha o chafariz, que ficava exatamente onde tá o metrô, o chafariz de 16 bicas, que está a estação do metrô. Esse chafariz recebia as águas do rio Carioca. Carioca, né, todos vocês sabem, né, a tia Cocota ensinou lá no ensino médio, Carioca é casa de branco, o rio Carioca era o rio de água potável que abastecia todo o Rio de Janeiro, inclusive os chafarizes públicos, inclusive o chafariz da Carioca, que recebia as águas do rio Carioca através do aqueduto recém inaugurado, que esse chafariz é de 1723. Ele recebia as águas do rio Carioca pelo aqueduto. Se embocava aqui eram 16 bicas, gente antigamente não tinha água na bica, né, tinha que ser transportado do chafariz público pra dentro das residências. Um desses chafariz era esse aqui, né. Daqui linha por cana, gente, só complementando aqui, pela rua Sete de Setembro, a rua do cana e até o chafariz, o mestre Valentim, né, outro famoso chafariz. Gente, pra finalizar essa breve introdução, é o seguinte, todo esse contorno que nós estamos vendo aqui, ele foi projetado por Pereira Passos, né, isso em 1904, no início do século. E o Pereira Passos, a intenção dele era o quê? Era transformar aqui, no início do século, a Paris dos Tropes do Rio de Janeiro, né, que ele abriu a Vinda Central, atual Rio Branco, de ponta a ponta, né, da Cinelândia pra São Paulo. O quê que aconteceu? Quando ele abriu a Vinda Central, no início do século, o Lago da Carioca entrou nesse pacote de revitalização. Ele fez esse contorno. Tinha uns jardins belíssimos aqui, no início do século, ali na frente, que hoje não existe mais, né. E a principal obra, o principal legado de Pereira Passos aqui, o relógio que nós marcamos aqui, ó. Relógio de 1909, de inspiração francesa. Vocês podem ver, gente, o ferro fundido, trabalhado, né. Olha o lampadário em ferro fundido. Vejam essas alegorias aqui, essas estátuas, cada uma representando o comércio, a indústria e a navegação. Olha a pedra de cantaria com o legado da época. Gente, na época do início do século, esse monumento era o maior monumento dessa região. Hoje em dia, a visibilidade dele está apagada por causa dos prédios ao redor. Mas era um prédio bem vertical, um monumento bem vertical de inspiração francesa, de 1909. Bem, gente, só para finalizar, essa região também já foi conhecida como Largo do Egito e Largo do Piolho. O Largo do Egito, eu não vou entrar muito nessa parte, que é a fala do Júlio aqui da Roda Carioca, mas é porque é o seguinte, gente, antigamente não tinha luz pública. Não tinha luz pública em casa, né. Essa comodidade de apertar o... Toque, toque. Toque, toque. Gente, antigamente a iluminação pública se resumia a pequenos oratórios. Um deles era aqui, nessa esquina. Aqui tinha um hospital, lá de cima nós vamos falar, tinha um oratório público. O oratório chamado Oratório do Largo do Egito. Porque a gente teve esse oratório, só para a gente complementar aqui, o oratório era um ponto de encontro, de azaração, de assalto à noite, de fofoquinha, porque não tinha luz. Só tinha um oratório aceso por uma lamparina com óleo de baleia. Resumia isso a iluminação pública, antigamente, né, das baleias que vinha desaguar os seus filhotes aqui na Baía de Guanabara. Antigamente, acredito que se quiser, gente, as baleias entravam na Baía de Guanabara... Ainda vem? Não, né? Golfinho... Golfinho de vez em quando ainda aparece. De vez em quando aparece? Golfinho. Golfinho, né? Antigamente, as baleias vinham aqui, que as águas eram quentes. Não, não. Não. Lá... Os golfinhos, né? Para Paquetá antigamente eu via. É... Não sei, hoje em dia. Antigamente tinha baleia, né, gente? Não, isso quando a gente pensava por quê? O que é isso? O que é isso? Acabou, né? O que é isso? Mas não aparece golfinho de Paquetá? Não aparece, né? É, aparece. Gente, para finalizar aqui a minha fala, Então essas baleias eram sacrificadas e mortas num estaleiro de Niterói. Quem era o proprietário era o Brás de Pina. Tem o bairro de Brás de Pina? Tem. Ele era o contratador de baleias da época e ele fazia esse sacrifício de baleias, pegava o óleo que era usado nas lamparinas dos oratórios públicos da cidade, né? E aquelas terras lá do bairro de Brás de Pina, na Zona Norte, eram terras dele, dos econômicos de Brás de Pina até hoje. É... Então esse oratório, gente, que ficava aqui, era chamado Oratório do Egito, porque ele representava toda a Sagrada Família do Egito. Daí o nome do Egito. Lago do Piório, porque era uma figura muito popular que morava aqui, o Piório. Daí o nome que ficou Lago do Piório. Mas isso aí a gente não vai entrar nessa parte porque o Julio vai falar sobre Lago Macarião. Gente, agora nós vamos nos dirigir o Complexo Arquitetônico de Santo Antônio. Vamos lá em cima? Não? Vamos lá em cima. Aquele ali? Vamos falar um pouco daquele monumento. Vamos dirigir um outro monumento e depois o Complexo Arquitetônico de Santo Antônio. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima.